Bem, eu recebi uma atualização e eu não tô conseguindo baixar ela, tá? Vou aqui mostrar pra vocês a atualização no qual se trata, aqui do Windows Update, e simplesmente dá essa falha, tá? Bem, o que eu faço então pra resolver? Bem simples, primeiramente eu vou fechar aqui, vou aqui no explorador de arquivo, disco local, eu vou selecionar essa parte aqui no qual é a suposta atualização pra ser feita. Fiz ela e não deu resultado algum, então eu vou teletar essa pasta, vou aqui no Windows, e vou aqui na parte de Download, essa parte aqui, ó, essa pasta aqui, eu vou clicar nela, parte Download, aqui dentro, dou um Ctrl A e um Delete, fazer isso em todos os itens atuais e continuar. Eu vou voltar, e aqui na parte de Data Story, Ctrl A, Delete e Continuar. Fazer isso em todos os itens atuais e ignorar. Beleza, agora eu vou aqui, painel, painel de controle, rede de internet, central de rede de compartilhamento, alterar as configurações do adaptador, botão direito e desativar, essa parte aqui. Eu vou aqui em Serviços, executo como administrador, eu vou selecionar a opção de Windows Update, botão direito, propriedade, parar e desativar. Aplico e OK. Eu vou voltar lá na pasta, novamente, do disco local, Windows, vou novamente nessa pasta aqui, ó, vou ver se eu consigo agora deletar. Pronto, deletei, é isso que eu queria, tá? Parte de Download deletado e Data Story deletado. Qual caminho que eu consegui? O caminho usado foi esse aqui, tá? C dois pontos, Windows, esse nomezinho aqui. E depois esse aqui. E na pasta de Download também. Bem, deletei, vou fechar aqui. Vou aqui na guia de pesquisa, digito CMD, executo como administrador. Agora a gente vai usar o seguinte comando. Esse comando aqui, aqui no CMD. Digitou, deu um Enter, aguarde o processo ser concluído em 100%. Pode ser que isso aqui demore, pessoal, tá? Então aguarda. Bem, quando ele já vai fazer a verificação aqui, eu vou voltar aqui no System, Windows Update, botão direito, propriedade, automático, aplico, iniciar e dou OK. Fecho aqui. Aqui na conexão de rede, botão direito e ativar, tá? Ativou. Vou fechar aqui. Eu só vou agora esperar a conclusão aqui do CMD. Só que pode demorar um pouco, como eu havia falado, tá? Quando concluir, eu volto pra te mostrar o que é que você deve fazer. Preste atenção. Concluiu. Você dá um Exit aqui do CMD. Você vai deletar tudo que tá aqui na lixeira, tá? E outra coisa que você precisa fazer, são os comandos de limpeza. Você vai usar esses comandos de limpeza. Eu tô mostrando agora, só é deletar eles, tá? Esses comandos aqui que eu vou já sublinhá-los. Tá em azul, você pode fazer, deletar eles, tá? É muito importante fazer isso. E agora sim, vocês vão ter aí um resultado perfeitamente. E vocês vão conseguir, de fato, atualizar o teu PC. Marca todas as caixinhas, limpa o arquivo do sistema. Aguarde a primeira conclusão. Ele vai fazer a examinação. Marca todas as caixinhas novamente. OK e excluir. Pra gente, quando fazer a primeira aplicação, dar a atualização de fato, a gente possa resolver o problema, de fato, do Windows Update. Menu Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança, Windows Update, aguarda, tá? Só a conclusão daquilo ali. Pronto, já concluíam. Verificar se há atualizações. Aguarda. Não esquece de deixar o teu gostei, isso é de muita importância, tá, pessoal? Pronto, já apareceu aqui, ó. Atualização de qualidade opcional disponível. Essa caber aqui que a gente precisa. Então, vou baixar e instalar. Ele vai baixar, vai fazer a instalação. Depois de instalado, ele vai solicitar que você reinicie. Eu vou reiniciar. Vou voltar com a reinicialização. Pra você ver que foi concluído. Pronto. Aqui você pode agendar uma reinicialização. Caso você esteja fazendo alguma coisa no teu sistema, tá? Você clica aqui. E agenda. Você marca aqui pra ativar e colocar o horário. Hora e minutos. E escolher o dia em questão, tá? E também você pode reiniciar agora. O que eu vou fazer é reiniciar agora. Pra eu te mostrar que, de fato, foi solucionado o problema, tá? Então, eu vou reiniciar. Bem, eu vou te mostrar agora. Aqui no menu iniciar. Configurações. Atualização de segurança. E vou pedir novamente pra verificar. Certo? Pra vocês verem, de fato, que não existe mais atualização alguma pra ser feita. E eu vou te mostrar qual foi a atualização que a gente acabou de fazer. Ó. Não existe mais. Exibiu o histórico de atualização. E a atualização que havia com o problema foi instalada, tá? Então, é muito simples. Tem dúvidas sobre algo, use o campo de comentários desse vídeo pra tirar sua dúvida.